Existe uma técnica de embrulhar presentes, em geral, com tecido. Furoshiki, com S, H, e depois cair. Furoshiki é uma técnica de embrulhar presentes, livros, presentes, qualquer coisa, em tecido. Peguei aqui um tecido, tem 45 por 45. Eu vou dar uma viradinha e venho com ela para cá, de novo aqui. Viro aqui e viro aqui de novo. Aí, eu venho aqui desse lado e viro um pouquinho, a caixinha está no centro. O tanto que vai dar aqui, bem no finalzinho. E aí, a gente vai virar aqui como se fosse um papel mesmo, um papel de embrulho. Vai vir para cá, vai fazer assim e eu vou dar um nó aqui em cima. E isso aqui vai ser um super presente. Olha que coisa mais fofa do mundo. E aí, o paço do mundo. Ficou aqui. E aí, o paço do mundo.